Teve um projeto que chegou a ser anunciado, projeto de juntas, das mulheres sertanejas, e acabou que não indo pra frente, por N razões de patrocinadores... Primeiramente por causa da quarentena, por exemplo. Eu lembro que na época eu falei com a Simone, e a gente chegou a escolher música e tal, ficamos em duas opções ali pra decidir qual das músicas a gente ia gravar. A Simone tava grávida, tava tudo certo, eu lembro que entrou, deu mais uma piorada na época em que eu ia gravar com a Simone e a Simaria. Na verdade ficou assim, e se ia ser só a Simone que ia participar comigo, se a Simaria participaria junto. Mas eu lembro que a Simone ficou numa fase mais ainda fechada. Quando foi pra gravar, a Simone ficou mais restrita, porque a quarentena piorou. Então sempre que a gente ia fazer uma gravação, tava tudo certo com as artistas, e parece que o trem dava uma empipinada na hora e falava assim, será que é pra fazer mesmo? Porque você vai ficar dando um murro na ponta, de fato, óbvio que a gente tem que ser insistente, eu sou muito insistente, mas a história é que a gente tem que entender que às vezes não é o momento, não é pra ser. Que é a hora que a gente começa a entender que a gente também não pode ser cabeçadura, a gente tem que ser insistente, persistente, e querer que as coisas aconteçam. Mas tem coisas que você também entende, que tipo assim, será que não é pra ser agora? Não é que não é pra acontecer, mas será que é o momento? Perfeito, perfeito. Entendeu? Porque quando é pra acontecer, acontece. Como por exemplo, eu gravei com a Solange, deu certo, foi incrível. Eu gravei com a Marília, deu certo, foi incrível. Então as coisas que eram para acontecer, elas aconteceram. No momento que elas tinham que acontecer. E todos tiveram o mesmo grau de insistência. Só que algumas aconteceram e outras não. Por quê? Porque tinha que acontecer. Eu penso dessa forma. Tudo no tempo de Deus. Perfeito. Vamos falar de Marília? Quando você saiu do Big Brother, você deve ter visto tudo o que aconteceu. A música que você estava prevista. Não, tudo. Eu não quis ver... Eu só me abasteci de coisas assim que faziam... O que é necessário saber? Então o que você sabe? Eu sei que houve um certo desgaste quando foi haver o lançamento da música, que não foi... A palavra desgaste já disse que não foi tão legal, mas que tudo se resolveu. Tudo se resolveu. Tudo se resolveu. E eu acho que o foco é nisso. Vamos resolver? Resolveu? Então tá. Eu não fico... Me conta da história da música com a Marília. Então, quando... Ela foi pro Projeto Juntas, né? A ideia era gravar com ela. Era daquele Projeto Juntas? Do Projeto Juntas, sim. E aí, quando eu liguei pra ela, ela foi uma querida comigo, assim, sabe? Super... Sabe quando a pessoa faz questão de mostrar que ela tem uma certa... Como ela faz com todos... Uma pessoa te deixa à vontade? Ela me deixou super à vontade na nossa ligação. E aí eu falei pra ela, vamos gravar junto. O meu público sempre me pede muito. Ela falou, não, o meu também. Me cobra a gente gravar e tal. Falei, então vamos atrás da música. Beleza. Comecei a mandar músicas pra ela. Ela gostou dessa música dos 50%. E aí eu falei, vamos gravar? Que dia que você pode? Aí o Bahia, eu lembro que na época, também foi... Super ajudou a gente em questão, porque a agenda da Marília, né? Complicado. Embora estivesse na quarentena, a gente nunca para. Sim. E eles, assim, fizeram... Foram super queridos. Não dificultaram em nada, pelo contrário. Sempre facilitaram, deixaram a minha equipe, assim, pra trabalhar da melhor forma possível. E aí a gente convidou, marcou a data, ela foi tão leve, tão tranquila. Por isso que foi a surpresa de sair, entender que houve um desgaste. Ficou confuso pra mim, porque foi muito leve. Tudo foi muito leve. Foi muito fácil. Como é que foi? Foi muito leve. Liguei. Ela foi super querida. Escolhemos a música, marcamos a data, ela foi ao estúdio. Foi muito gostoso. Muito gostoso. Foi muito, assim... E rápido também, não foi uma coisa que... Né? Ela chegou super preparada, ela já tinha aprendido a música. Chegou cantando, a gente teve um tempo pra bater papo. Ela já chegou produzida. Então, tipo assim... Foi muito tranquilo. A gente gravou, foi muito gostoso. Foi muito legal. Eu acho que houve um desencontro de informações. Foi, foi. Eu acho que houve só uma falta de comunicação. Foi, só falta de comunicação. Você percebe isso? Porque foi muito legal. Deixa eu só te falar uma coisa. Porque eu não sei se você estava confinada, não sei se você não estava confinada. Eu gravei com a dona Ruth, na casa dela. De quanto? Eu confinei em janeiro, ficou mês de janeiro. É, eu não sei quando eu gravei. É, eu gravei depois. E aí, nos bastidores, a gente conversou sobre você. Isso não foi ao ar. Mas a dona Ruth falou que não tem nada contra. E nada. E ela falou que queria, inclusive, te levar no canal dela. É, que ela tem um canal de cozinha, de receita. Eu acompanho, acho legal demais. Então, ela falou que, olha, quando ela quiser, ela estava muito desmorteada no dia lá do... Eu acompanhei essa entrevista, eu assisti. Então, do velório. Mas isso não foi ao ar, porque foi o portágio. Não, mas o dia que você gravou, sim. Sim. Então, assim, só para te pontuar isso. E ela falou assim, olha, quando eu quis... Mas, Léo, quando eu saí da casa, eu falei com ela pelo WhatsApp. Ela é uma querida comigo. Não tem absolutamente nada de errado aí. Vocês conversaram, então? Nossa! Mas não falamos nada sobre isso. Tipo assim, super leve. Não tem nem que ser falado sobre isso. Isso foi algo que foi um desencontro, já resolveu e pronto. Tipo assim, nós nem tocamos nesse assunto para mim. E acredito que para ela também. Não tem nada a ver. Perfeito.